Vai ser o terceiro sorteio, a terceira moto que nós vamos sortear. Acreditamos que com o sorteio dessas duas primeiras motos, os clientes estão pedindo mais para os lojistas, para as lojas onde estão fazendo as compras, estão pedindo mais seladinhas e agora começou a sair os vale-compras, as bikes, os prêmios instantâneos e nós iremos sortear a terceira moto no dia 21. E lembrando que no dia 28 tem o sorteio principal que é do carro da Toyota. No primeiro sorteio da primeira moto com a segunda, podemos perceber a diferença de pessoas participando, fazendo cadastro. Como que as pessoas podem estar cadastrando a seladinha? Olha, você pode cadastrar hoje no computador, entrando no site Natal Premiado, a CICAM, cadastra aquele código de barra ou também quem não tiver computador pode chegar na estação da luz, do lado onde sai o trenzinho, os passeios de trenzinho, tem uma pessoa para fazer esse cadastramento. Todos os dias, das 8 às 11 horas da noite. Só chegar lá na estação da luz e pedir para fazer o cadastramento. Paulo, em várias lojas estão participando até o premiado e várias pessoas estão reclamando que estão fazendo a sua compra, dei certa quantidade e está ganhando uma seladinha. Como que está funcionando isso nas lojas? Olha, na verdade a CICAM faz a promoção, a campanha, mas cada loja tem um critério para distribuir as seladinhas. Conforme seria, na verdade, eu acho que todos usam, um bom senso, um critério. Você faz a compra, você tem direito a uma seladinha. Depende do valor, você oferece duas, três, quatro, mas vai de loja por loja. Cada um tem um critério para entregar as seladinhas para os consumidores. Só lembrando que o Comércio Camorão está trabalhando em horário especial até o Natal. Isso, de segunda a sexta-feira, das 9 às 22 e no sábado, véspera de Natal, das 9 às 17 horas. As pessoas que estiverem participando, elas podem estar conferindo dia 21 e dia 28 os sorteios? E se vocês quiserem ir até na sede da CICAM, que fica no Shopping Cidade, pode acompanhar ao vivo como funciona o sorteio, quem participa do sorteio, como é feito. Porque há uma dúvida que muitos ainda têm. Se é um cadastro eletrônico, como é o sorteio? Também é um sorteio eletrônico? Não. Nós imprimimos todas, todos que fazem o cadastramento, é impresso aquele código de barra com o nome da pessoa e colocamos em uma urna e sorteamos. Na seladinha tem o cupom dos vales brindes instantâneos, o do trenzinho. E quais são os outros prêmios que estão ali para o sorteio? Nós temos 40 mil reais em vale-compras, esse vale-compras você pode trocar em qualquer loja que estiver participando da campanha Cidade Premiada, Natal Premiado da CICAM. E tem várias bikes e ainda uma dúvida que está acontecendo, para andar no trenzinho, como que eu tenho que ter lá, vale um passeio de trenzinho? Não. Você fez a compra no comércio, ganhou a seladinha, você pode destacar aquele pedaço inferior, mesmo que não esteja escrito vale um passeio de trenzinho, pode ir lá que eles estão aceitando. Única, o que acontece? Comprou no comércio, ganhou a seladinha, pode ir lá dar uma volta no trenzinho, conhecer a cidade, conhecer as lojas de Campo Moral. As seladinhas para 2017 também estão valendo para os próximos sorteios? Isso, quem? Até o dia 28 nós estaremos distribuindo as seladinhas, quando nós faremos o sorteio do carro. E para março nós temos o sorteio da última moto, juntamente com o Campo Morão Liquida.